É o momento de nós refletirmos e abrirmos o nosso coração para Deus. Você tem que pensar, se hoje fosse o último dia da tua vida na Terra, para onde você iria? Se hoje, hoje mesmo, sair daqui, já era. Ou cai na estrada, ou dorme e não acorda mais, ou falência geral dos órgãos, já era. Profeta, não fala assim. Tem que falar, vai acontecer, um dia você vai morrer. Pode ser já amanhã. Agora, imagina que seja hoje o último dia da tua vida. Vamos imaginar, você está dizendo assim, não tenho tempo, Jesus. Espera só, a próxima semana eu vou ser mais sério. Quando chega a semana, não, não, a próxima eu vou melhorar. Quando chega a outra, não, a próxima. Estás sempre a diar. Agora, imagina, hoje é o último dia da tua vida. Nesse estado que você está. Vai subir? Você está olhando o relógio porque aquele namorado está aí à tua espera ali fora. Tem mulher. Você está se meter com o marido da outra. Está aí à tua espera. O carro está lá fora. Se nós for, vamos lá encontrar. Assim mesmo, estás a orar. E tem jeito assim. Tem mulher em casa, mas vem com a namorada na igreja. Filhos do cão. Ainda pede oração no profeta, no pastor. Deus está a falar contigo em quanto há tempo, minha filha? Se arrepende. É doloroso. Ah, profeta, ele está a pagar a minha escola. Ah, profeta, está a pagar a renda de casa. Vou morar. Minha filha, dorme debaixo da ponte, mas seja salva. Isso não é coisa de brincadeira. É sério, meus irmãos. Eu quero ter a minha consciência limpa quando chegar naquele último dia. E falei tudo o que eu tinha que falar. E já lavei as minhas mãos. Porque eu nunca te poupei as palavras. Sempre te falei tudo. Sempre te falei do arrependimento. Sempre te falei da libertação. Da bênção que Deus vai te abençoar. Mas você precisa ter compromisso com Deus. Precisa se arrepender dos teus pecados. Precisa seguir Jesus. Não usa Deus como a torneira da tua casa. Só abre quando tem necessidade. Infelizmente, meus irmãos. Tem muita gente que tem ouvido, mas não quer ouvir. Tem coração, mas não quer crer. Infelizmente, tem muita gente aqui que está a me ouvir. Que vai passar a eternidade no inferno. Infelizmente. Porque a gente tem coração, mas não queremos nos arrepender. Coração de pedra. Prefiro ignorar. Profeta, para com isso. Profeta, não vou vir mais aí. Não vou dormir. Está me comendo, profeta. Está vendo? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias vão procurar pessoas que lhes falam coisas que... Porque está lhes da coceira no ouvido. Só querem ouvir coisas boas. Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. Tudo bem, Deus dá e abençoa. Mas e o teu compromisso com Deus? Que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta? Para já você não vai levar nada, nem carro, nem casa. Nem dinheiro na conta bancária. Talvez nem teus filhos vão comer o dinheiro que está lá. Vão lhes receber a casa. Essa família ruim que você tem. Não acontece. Morreu o pai. Ah, desgraça das crianças. Nem casa para morar tem. Eles receberam tudo. Enquanto há tempo, se arrependa e seja sério com Jesus. Não brinca com Deus. Brinca com tudo, mas não brinca com Deus, meu irmão. Brinca com tudo, mas não brinca com Deus. E se você acha que eu estou a falar coisa que... Ah, isso... Não, eu estou a falar isso para quê? Isso aí, besteira. É. Hoje mesmo você vai dormir e não vai acordar. Quando você acordar, já estás do outro lado. Sabe quem vai te receber? Quando morres, tem sempre recepção. Sabia disso? Quando você morre, tem recepção. Você já viu demônio? Só está a ver sofrimento que o demônio causa. Mas já viste cara de demônio? Imagina você dormiu. Quando acordaste, estás a ver teu corpo na cama. Dois olhos aparecem ali. Estão a sair da escuridão. Dois aqui desse lado. Asa de morcego. Cara de monstro terrível. Que você viu no filme de terror. Pior ainda. Começa a agarrar. Vamos. Eu. Eu orava na igreja do profeta. Você orava. Mas você não cumpria. Você ouvia. Mas você não obedecia. Então o teu lugar é lá. Você é filha de Satanás. Vamos. Satanás está à tua espera para te atormentar. Minha irmã. Lá quando você chegar lá. Bicho vai te comer de baixo para cima. Vai começar a te comer. Aqueles bichos grandes, gigantes. Te entra no pé. Começa a comer. A carne desaparece. Só fica osso. Come, 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 come. Quando chega aqui. A carne volta novamente. Ele começa agora a comer de cabeça para baixo. Por toda a eternidade. A Bíblia diz que o seu bicho não morre. Está escrito. O seu bicho que vai te comer não morre. Também fala que o fogo não se apaga. O fogo da tormenta. Eu nem quero nem imaginar no inferno. Nem imaginar no inferno. Só imaginar o inferno já dói. Mas o pior do inferno. Sabe o que é o pior do inferno? É solidão. Tua mãe não vai estar na mesma cela que você. Teu marido, teu filho, teu pai. Ninguém vai te fazer companhia na tua cela. E a escuridão de tal maneira que até para ver tuas mãos está difícil. Imagina que passar a eternidade. Só estás a ouvir gritos. Gemidos. Sabe o que é a eternidade? Diga, teu irmão. Sabe o que é a eternidade? Não são 100 anos. Tem gente que quer se matar. Só viveu 30 anos. Porque está difícil aqui na terra. Estou a sofrer muito. Vou se matar. Você não sabe o que é sofrimento, minha filha. Sofrimento vai começar quando você morrer. Aqui eu sou aperitivo. Essa é a entrada aqui. É a entrada. Quando chegar a comida de verdade do sofrimento, você vai desmaiar. Parece brincadeira. Estou a falar sério. Eu estou a orar a Deus para que Deus dê a despertamento de consciência a algumas pessoas, pelo menos, para se salvarem. Que estão a me ouvir. Porque a consciência deles está entupida. Já não tem mais consciência. Eles ignoram isso. Você mesmo. Tem aí um número nesse telefone aí. Você precisa bloquear. Está vendo? Você tem que bloquear isso. Vai ser tua passagem direta para o inferno. Sem visto, sem nada. Vai entrar direito. Tem pessoas que se você ficar com eles, vai para o inferno. Se você andar com eles, vai para o inferno. Por que Deus está a falar isso? Porque há alguém que vai dormir e não vai acordar. Há alguém que pode ser o último dia dele de vida. Pergunta aí, doutor irmão, se for você. Se for eu. Morrer não é o problema. O problema é... Para onde você vai? Morrer não é o problema. Morrer todos nós vamos? Mas agora, para onde nós? Vamos. Esse é o problema. Eu não quero trocar minha salvação por coisas baratas. Por isso, até hoje, quero continuar firme no Senhor. Ficar firme no Senhor é uma escolha. Deus nunca vai te obrigar a ficar firme. Ele vai te dar sempre oportunidade para você lhe trair. O próprio Deus vai dar oportunidade para você lhe trair. Para você mostrar se é fiel ou não. Vai dizer, está aqui essa prova. Me mostra se você é fiel ou não. O diabo vai te oferecer coisas fáceis. E Jesus vai olhar assim. Não vai se meter. Vamos ver qual é a escolha dela. Não é isso que o diabo foi falar com Deus. Disse assim. De onde você vem? De rodear a terra. Ah, você viu o meu servo Jó? Eu vi. Ele tira tudo. Ele tira a proteção. Ele deixa ainda entrar na prova para ver se não vai te blasfemar na cara a Deus. O diabo está a falar assim para Deus. Ele prova para ver se não vai te rejeitar. Não vai te blasfemar na cara. Nós, por coisas mínimas, estamos a falar mal de Deus. Coisas mínimas. Estamos a falar mal de Deus. Olha Deus a colocar Jó, o servo fiel, na prova para ver se ele vai ser fiel. Será que a nossa prova já chegou no nível de Jó? Se Deus me ama, vai me curar. Se Deus me ama, não vou passar problema. Se Deus te ama, vais ter muitos problemas. Se Deus te ama, vais ter problemas. Porque o amor se prova nos problemas. Se você ama a Deus, a prova vai ser nas dificuldades. Nas circunstâncias difíceis. Quando você for provado, você vai ter que mostrar que você está com Deus. Pode me tirar tudo disso, Jó. Mas, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Só esse tipo de pessoa é que vai entrar no céu. Crentes mimosos não entram no céu. Choram à toa. Qualquer cozinha, já estava a falar mal de Deus. Não vou mais nessa igreja. Muito sofrimento. Você acha que aqui na terra é para viver sem sofrimento? Quem ama, te disciplina. A Bíblia fala isso. Deus, quando te ama, vai te disciplinar. E se você ama teu filho também, você tem que lhe dar algumas pomadas. Porque se você não lhe dá as pomadas, é aí mesmo onde ele vai pôr o dedo e vai morrer. Não é assim. Se você não corrigiu teu filho, o que ele acha que é bom para ele, vai ser o suicídio dele, vai ser morte. Mas a palmada dói um pouco, mas salva a tua vida. Se nós deixarmos sem disciplina, nós vamos nos perder. Então, a disciplina de Deus, que é a prova que Deus dá para aqueles que Ele ama, dói um pouquinho. Mas é para te livrar de uma morte eterna. Porque Deus sabe, você vai se perder. Tem que te disciplinar um pouquinho. Essa rejeição que você passou. Essa dificuldade que você passou. Essa perda que você passou. Essa falta de dinheiro. Essa falta disso, falta daquilo. Deus está a te dar oportunidade para você ser salvo. Faça uma oração, por favor. Fecha os teus olhos, baixa a sua cabeça. Para o tempo, para tudo. E diga, Senhor Jesus, me ajuda. Meu coração é duro de pedra. Dificilmente aceita disciplina. Se revolta. Eu te peço que quebra o meu coração de pedra. Desperta a minha consciência, Senhor. Para ser sério e séria com o Senhor. Não brincar mais com a Palavra de Deus. Entra no meu coração. Põe fim ao meu passado. E me dá um novo nascimento. Eu volto para o primeiro amor, Jesus. Me ajuda, Senhor. A sacrificar o que eu tenho que sacrificar. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou bloquear esse número. Eu vou me afastar dessas pessoas. Eu tomo decisão hoje, Senhor. Liberta dos espíritos imorais. Os espíritos da mentira. Os espíritos do roubo. Eu rejeito tudo isso em nome de Jesus. Eu me arrependo diante dos teus pés. Cura esse coração doente, Senhor. Liberta-me, Jesus. Faça-me nova criatura. Me ajuda, Jesus. Eu rejeito Satanás. Eu rejeito o pecado. Eu rejeito o reino das trevas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bate palmas para Jesus.